Hoje a gente vai assistir as artes mais doidas do Boxe Bull! Vamos lá! Oi, eu sou o Hugo! E eu sou a Jo! Gente, eu tô muito animado pra ver essas artes desse novo personagem do Boxe Bull! É isso aí, gente! Então vamos lá! Olha só, gente! É o Boxe Bull, só que ele ainda precisa ser pintado! Gente, ele tá em versão miniatura, só que ele tá muito fofo! E agora estamos passando aquela tinta pra ele ficar daquela cor assustadora que ele é! Na verdade, gente, isso é a gengiva dele! Isso não tem nada de assustador, não! Não tem! Você tá vendo todos esses dentes e não tá se assustando com isso! E porque a cor da gengiva é um rosa, é um rosa fofo, então isso não me assusta! Mas já pintaram esses dentinhos dele e ele tá precisando dar uma escovadinha! Gente, isso não é fofo, não! Isso é assustador! Essa é a cor que eu acho que você tava falando, que a cor assustadora é do Boxe Bull! E é o red e a cor vermelha! Gente, se você não acha esse cara assustador, você deveria ter que se tratar, porque isso dá muito medo! Eu acho que depende um pouco, mas tudo bem, né, gente? Porque agora ele vai pintar as unhas do Boxe Bull! Gente, eu não quero ver o final disso aí, porque isso aqui vai dar muito medo! Ele tá ficando cada vez mais assustador quando ele vai passando essa tinta! Agora ele tem as garras, ele tem essas molas! Gente, se eu ver ele na rua, eu saio é correndo! Mas imagina, é meio impossível ele na rua, você tem que ir pra fábrica de pop playtime! Ah, do jeito que é, ele aparece quando eu vou dormir, aí eu tô lascado! Já pensou, ele vai aparecer no seu pesadelo! Não, não, não vai não, não vai não, eu quero sonhar com cachorrinhos e gatinhos! Tudo bem, gente! E agora, olha só, ele já pintou muita coisa enquanto a gente falava aqui! Gente! Ele já tá muito boxe bull! Ele tá quase terminado e ele terminou! Que boxe bull incrível! Gente, essa arte ficou perfeita e ele fez todo o formato do boxe bull em impressora 3D! Gente, eu pagaria um abraço pra ter isso comigo! É verdade, gente! Que legal que ficou isso! Eu amei! Mas agora o boxe bull desenhado! É como que desenha o boxe bull! A gente tem que fazer a boquinha dele e fazer todos os traços! Que legal! Caramba, gente! Que legal! E olha só, ele tá ensinando detalhadamente como você tem que fazer pra desenhar o boxe bull! E se você gosta de desenho, manda os seus desenhos lá no nosso Instagram, que é arroba bu.e.ju! E a gente sempre posta os desenhos de vocês! É verdade! Então manda teu desenho lá pra gente que a gente vai gostar! E olha só esse boxe bull, gente! Que medão! Sim, ele já fez toda a parte da boca e agora só falta pintar, não falta? Falta, mas eu acho que ele vai fazer a caixa também, galera! Ele vai fazer todo o corpo do boxe bull! E a parte mais fácil de fazer do boxe bull é a caixa! É literalmente a caixa! Gente, é só você fazer um quadrado e uma estrela! Eu sei fazer estrela e eu sei fazer quadrado! O meu desenho ia ficar incrível! É isso aí, gente! Mas agora ele já fez aquela parte da engrenagem da caixa! Nossa, a galera! É! E olha só! Que incrível! E olha só! Papai, papai amado, eu não quero ver isso no final! Ó, a caixa já ficou em 3D, gente! E agora ele vai fazer as patas assustadoras do boxe bull! Gente, é patas com garras! Não é somente patas! Exatamente! Olha as garras! Porque é como se ele fosse um lobisomem em forma de caixa chiquedo! Gente, eu tenho certeza que isso aí era um humano antes de virar essa caixa! Pois é, eu também tenho as minhas dúvidas! Eu não, eu tenho certeza absoluta! Isso aí é um humano, claramente! Mas que humano que tem garras e pelo nas mãos? Eu não sei, eu não quero nem saber! Eu tenho raiva de quem sabe! Agora ele tá fazendo todas as coisas onduladinhas pra fazer o boxe bull! Isso se chama mola! É de mola! E quem tem mola é carro! É isso aí, gente! Mas agora ele tá fazendo o pezinho do boxe bull! Ou a pata malignia! Ui, que medo! Gente, ele tem que usar um vestido pra se esconder! Porque ele é feio! Um vestido? Mas ele não é menino! Ele é menino! Ah, ele tem que se vestir! Ele não usa roupa! Tá, mas ele usa caixa! Isso já é uma roupa pra ele! Ele não tá mostrando nada! Ele só tá com os braços e com as pernas pra fora! E se a gente... Ele tem que colocar uma burca agora? E se a gente bater nele, sai sangue ou sai óleo? Não sei! Não quero saber! Tenho raiva de quem sabe! Olha só! Porque eu tenho medo do boxe bull! Gente, agora ele tá pintando esse boxe bull pra ele ficar bonitão! E ele tá terminado! Gente, eu amei! Desenhou melhor do que eu! E se você não aprendeu a desenhar depois dessa, pelo amor de Deus, assiste de novo! Amor, agora ele tá fazendo uma coisa... Ele vai fazer o boxe bull em 3D usando somente plástico! Amor, isso daí é papelão! É papelão! Ele tá usando papelão, sabe? De caixa! Ele tá usando! E aí ele fez toda a parte da caixa e agora tá pintando a caixa! Gente, eu tô amando! Dá pra fazer... Nossa, isso aí dá pra pegar as caixas de pizza e fazer! De pizza? Verdade! Gente, eu amei isso! E agora ele pegou um monte de mola e tá fazendo o boxe bull! Isso! Ele pegou as molas e fez os braços, as pernas, mas agora tá na hora de fazer o cabeção! Gente, isso aqui vai ficar super assustador! Eu quero fazer isso em casa! Gente, eu quero fazer isso pra ontem! Olha só as garras dele prontas pra te pegar! Pra te pegar no teu sono quando você dorme! Mentira, não! Já pensou nisso? Não, 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 não! Gente, isso não vai acontecer não! Não vai mesmo! Então não precisa ficar com medo não! Não precisa não! É só um jogo! É só um jogo, mas a gente vê porque a gente é forte! Eu sou forte, você é forte? Ah, eu sou um pouco, mas não sei se tanto... Não sei, né? Mas, gente, olha só o que ele fez! Olha só, ele colou! As duas patinhas da perna e as patinhas dos braços, das mãos! Gente, ele tá fechando a caixa aí, agora ele tá terminando de fazer a estrelinha desse boxe do mal! É isso aí, mas agora eu acho que ele vai fazer a cabeça do boxe do... se Pop Playtime novo tiver os Rainbow Fringes! Eu acho que é muita bizarrice daí, né? Nossa, aí eu vou... Porque Pop Playtime é muito melhor do que Rainbow Fringes, na minha opinião! E lembra, não é Pop Playtime, é Project Playtime! Project Playtime! Você vai falar? Project Playtime! E olha, ele fez todos os furos dos dentes, porque ele tem várias presas! É isso aí, agora ele tá fazendo o buraquinho dos olhos! Ui, que nojo, ele tá colocando todos os olhinhos desse cara, galera! Todos os olhinhos são só dois! E agora... O que ele mais tem é dente! Ele tem uma penca de dente, gente! E dente amarelo, dente sujo, porque ele não escova os dentes! É, a última coisa que eu acho que o Boxe Boo faz é pensar na sua higiene pessoal! Acho que ele não liga pra isso, não! Mas você tem que escovar os seus dentes se você não quiser ter doença e bichinho no dedo, tá? É, e tem que tomar banho, porque o Boxe Boo não toma banho e ele fica feio! E olha só o Boxe Boo finalizado agora! Eu gostei demais desse! E eu gostei mais desse Boxe Boo, que foi feito super à mão, do que aquele que foi feito em impressora 3D! Eu acho que ele ficou muito mais original! Verdade, esse ficou incrível! Eu amei! Ele até se mexe, porque ele tem molas! É isso aí! Ele é muito, muito legal mesmo! Gente, isso dá muito medo! Caramba, sai daí, Boxe Boo! Sai daí! Por que sai daí? Olha, gente, ele! Que legal! Céu, caraca! Eu tô ficando arrepiado com essa coisa feia! Eu gostei demais! Mas agora, gente, a gente vai ver os desenhos de Boxe Boo! Essas artes super doidas! E olha esse Boxe Boo! Gente, é o Boxe Boo da do Jump Scare pra te pegar quando você tá passeando aí pela fábrica! É isso aí, gente! Olha essa versão do Boxe Boo de desenho! Que legal que ficou! Gente, o que agora é uma versão mini do Boxe Boo é o Boxe Boo Feliz! O Boxe Boo que não dá medo! O Boxe Boo amigo da vizinhança! Aquele Boxe Boo era o Boxe Boo antes dele se tornar aquele monstro! É, e agora é um Boxe Boo meio estranho! E é o Boxe Boo alongas! Que legal, gente! Eu amei esse Boxe Boo! Gente! Ele é super diferente! E ele é o impostor! Ele é o impostor! E agora é o Boxe Boo cheio de glit! Nossa, esse Boxe Boo deve ser o mais poderoso de todos! Deve ser! Mas agora, gente, olha só esse Boxe Boo! Eu já sei! É o Boxe Boo velho! O Boxe Boo idoso! Só se for! É! 65 anos o Boxe Boo! Esse é o Boxe Boo petista! É verdade! Não sei por quê! Ele tem petróleo? Não! É porque ele tinha uma estrela vermelha! Ah, entendi! Mas agora a gente tá fazendo o Boxe Boo versão de Lego! Ah! Que divertido, gente! E esse Boxe Boo, olha isso! Ele é digital! Gente, digital mesmo! Que legal! E, gente, se você tá gostando desse vídeo, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo! E agora ele tá fazendo umas engrenagens, mamã! Claro, porque que parte que é essa? Os braços e as pernas! Só pode ser! E olha só as garras! Gente, isso dá muito medo! Será que isso no final vai virar de verdade ou vai ser um Lego apenas digital? Eu quero muito saber! Gente, eu não tenho a menor ideia do que isso vai virar, mas é o Boxe Boo com toda certeza! Então você tem total ideia do que isso vai virar, que é o Boxe Boo! Gente, já pensou que teve Lego ele? Já pensou que seria muito legal e seria muito divertido mesmo poder montar o Boxe Boo gente, eu ia amar! Vindo numa caixa que é de montar de Lego! Nossa, eu amo o Lego, então seria super legal! Olha só agora ele juntando todos os itens e tá pronto! Olha só, gente, como ele ficou! Olha só ele todo pra fora, pronto pra te dar um tapão! Isso parece de verdade, não parece digital não? É digital ainda! Não, acho que não! Acho que esse já é de verdade! Tá bom então, que seja de verdade! Olha isso, a coisa de verdade! Eu amei ele, gente! Gente! Ficou muito legal, uma versão meio Octopictus! É, o doutor Octavius! O que... Octopictus! Octopictus! E olha só o Octopictus! Na verdade, olha ele encolhendo o player! Ui, que nojo! Que bizarro! E gente, se você assistiu o nosso vídeo até o final, eu desafio você a comentar lá nos comentários a palavra Lego! Comenta Lego, a gente vai ficar muito feliz! E por favor, galera, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, isso ajuda demais a gente! E se você quiser ter pelúcias de Pop Playtime e Rainbow Friends, como é que faz? É só clicar no link do primeiro comentário fixado da nossa loja Guiju Toys! É isso, gente! Um beijo!